Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Cleio e você está no canal do Corsar. E hoje eu vou falar como se tornar um bom católico. É exatamente isso que você está ouvindo. Como se tornar um bom católico. Então, peço que se inscreva nesse canal, assine as notificações. Na página inicial você encontra um curso de teologia, pagamento único, curso livre, pagamento único. E caso você goste do conteúdo, acompanhe mais. Se torne membro para ter acesso a aulas exclusivas. E vamos a mais este vídeo. Essencialmente, como se tornar um bom católico. Eu estava na feira hoje. Hoje foi achado. Encontrei essa coleção. Encontrei alguns livros como... A Odisseia, velho. Fazia tempo que eu queria esse livro aqui. Estava lá hoje. Também aqui alguma coisa sobre Florença, em espanhol. William Shakespeare, Romeu e Julieta. Não acredito que eu tenha o Romeu e Julieta, cara. Consegui o volume 2 de Dante Alighieri, de Divina Comédia. Dante Alighieri. Eu quero comprar o primeiro volume desse livro aqui. Um livrozinho sobre história antiga. Encontrei também, nao Brasilis. Cara, tudo da hora assim, baratinho lá na feira. Mas, eu... Andando mais um pouco pela feira, o que eu encontro? O Cateciso. Ó, ó. Encontro o Cateciso. Tá? E não é... Não quero ser... Não quero faltar com respeito. Alguém pode achar que... Ai, que nem sei quem... Vê, 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 o cara tombando. Vê, como se tornar católico. Não, 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 gente. Todo mundo sabe. Eu sou protestante. Mas esse livrozinho aqui fazia um tempo que eu queria tê-lo. O Catecismo da Igreja Católica. Quem for católico, quer entender mais do assunto, por favor, comenta sobre isso aqui. Mas esse livro aqui, em si, eu encontrei... A primeira vez que eu vi ele foi no açougue de um amigo meu. Um cara vegetariano no açougue. Um açougue lá de Maringá. Filézão Carnes, parceiro meu, o André, com o irmão dele. Hoje o irmão dele não trabalha mais no açougue, pelo que parece. Mas a primeira vez que eu vi esse catecismo foi lá com ele. E quando a gente fala em catecismo, a gente pensa que catecismo é aquele negócio. Quando a gente é criança, vai todo domingo na igreja e pá, pá, pá. É, podemos dizer que sim, aquilo ali é parte. Existem documentos e documentos e documentos acerca do como se tornar um bom católico em si. E quando eu vi esse livro aqui, eu falei, cara, eu vou ver se um dia eu adquiro. É claro que nas correrias a gente sempre precisa de dinheiro, né? Não é sempre que a gente tem dinheiro pra comprar livro, pra comprar o que precisa. Então, levou alguns anos e chegou até minhas mãos. Cinco reais na Feira do Rua. Então, assim, caso você queira fazer uma doação, dar um apoio, na descrição do vídeo aqui você encontra a minha chave Pix. Vai cair na minha conta do Foclo aí. Caso queira falar comigo, tem no Instagram também. E como teólogo, né? E não falo aqui como católico, eu não sou católico, tá? Mas como teólogo, eu sou obrigado a ler isso. Obrigado a ler. Por quê? Muitas vezes a pessoa acha que ser teólogo é defender a doutrina dela. Não. Teólogo é estudar teologia. E teologia é tudo aquilo que se refere a Deus. Isso inclui estudar o catecismo da igreja católica. Por quê? Porque a igreja católica é uma religião. Sendo uma religião, é necessário a gente estudar os documentos sobre o que ela diz. Assim como, por exemplo, se eu for falar de calvinismo, tem que estudar os documentos que se referem ao calvinismo. João Calvino, os catecismos das igrejas calvinistas. A mesma coisa do catecismo das igrejas batistas. Não é só a igreja católica que tem os seus catecismos. A igreja luterana tem os seus catecismos. Então, o teólogo tem que estudar esses documentos, porque esses documentos se referem a uma religião. E uma religião que fala de Deus. Tudo que fala sobre Deus, o teólogo estuda. Ah, mas você vai encontrar isso aqui. Tá, beleza. Mas é isso que a gente precisa. A gente precisa encontrar para poder falar. Para poder entender. Para poder dialogar. Porque senão, fica muito no diz que me diz que. Me lembro uma certa feita. Uma certa feita. Que um amigo, eu trabalhando na... Um amigo que eu fiz trabalhando em obras. Ele chegou assim e falou o seguinte. Ele era um católico carismático. Ele chegou para mim e falou o seguinte. Adolfo. Eu sei porque que você se tornou protestante. É porque você não encontrou estrutura dentro da sua igreja. Que te fez. Não respondeu suas perguntas. Então, você buscou em outras denominações. Porque eu tenho quase certeza que se você tivesse tido o treinamento correto. Você não teria se tornado protestante. Quando eu ouvi isso, eu tinha lá meus vinte e poucos anos de idade. Vinte e poucos anos de idade. E eu... Não é que eu meio que concordei. Mas eu entendi o posicionamento dele. Porque muitas vezes a pessoa acha que a igreja católica é uma igreja sem estrutura. E pelo contrário. Ela é uma igreja muito bem estruturada. Com as doutrinas muito bem defendidas. Muito bem... Bem defendidas não. Bem definidas. Podemos assim dizer. O que acontece é que... Você não... Muitas vezes você... A igreja local. A igreja católica local. Não tem a estrutura para explicar isso. É essa a questão. Então, por exemplo. Quando a gente pega um livro como esse. O Catecismo da Igreja Católica. Se você tivesse um católico que tivesse peito para estudar isso aqui. Um católico comum. Você teria... Um grande conhecimento doutrinário dentro da igreja. Estou dizendo aqui. Estou pegando como referência esse livro. É claro que deve ter outros livros mais aprofundados. E o que acontece? O despreparo muitas vezes do membro comum. Faz com que outro membro saia. E veja que eu não estou falando aqui como um católico. Estou falando aqui como um teólogo. Veja. Eu na minha época de criança nunca vi um livro desse. Nunca vi ninguém carregar um livro desse. Nunca vi ninguém estudar um livro desse. Se eu estou falando de uma época dos anos 2000. 2001, 2002. Quando eu era criança. Na época da minha cidade. Na cidade que eu frequentei mais a Igreja Católica. Por obrigação da minha mãe. Era Pirassununga. Santa Fé. Bairro Santa Fé. Um bairrozinho apostado. E você não tinha gente que estudava. Era só gente que seguia os ritos. E talvez seja por isso que quando eu ganhei uma certa idade. Eu não tinha essa visão da Igreja Católica. A outra pergunta é, se fosse hoje. Se fosse hoje. Com alguém explicando, analisando. Respondendo algumas indagações. Alguns questionamentos. Será que hoje eu seria protestante? Pare e pensa. Essa é uma pergunta difícil de responder. Essa foi a pergunta que esse amigo meu fez. E eu acho interessante. Que nós devemos fazer esses questionamentos. Pô, se eu tivesse tido as respostas dentro da Igreja que eu estava. Será que eu teria mudado? Catecismo. E veja que eu não estou falando sobre Bíblia. Busca na verdade da Bíblia. Por quê? Quando a gente entende a mentalidade católica. Qual que é a mentalidade católica que ela difere no protestante? O protestante ele vai partir do ponto de vista que a Bíblia e somente a Bíblia. Em tese. Em tese é isso. Em tese é isso. Somente a Bíblia serve para discussão doutrinária. Em tese. Na prática é um pouco diferente. Quando você pega o católico. Não. Ele já assume uma postura mais clara. Não. A Bíblia é a nossa regra de fé. Mas também como regra de fé. Tem os concílios. Tem a interpretação católica. Uma diferença. Outra diferença entre o católico e o protestante. É que o protestante ele tem a liberdade de interpretar a Bíblia como bem entender. Como ele bem entender. Aí você vai ter problemas. Divergências doutrinárias nesse sentido. Já o católico não. O leigo. O membro comum. Ele só pode interpretar as escrituras. Com o acompanhamento do sacerdote. É o sacerdote que ajuda ele a interpretar a escritura. Então eles tem essa divergência. Então o que acontece? Quando você coloca um católico e um protestante leigo para sentar e conversar. Eles tem referenciais de pesquisa. De olhar para as sagradas escrituras. De olhar para a doutrina. Diferentes. E é por isso que muitas vezes não bate. É por isso que muitas vezes não bate. Então é necessário a gente sentar. E não estou dizendo para fazer um ecumenismo. Eu estou dizendo para sentar e estudar. E é isso que o papel que o teólogo faz. Esse é o papel do teólogo. Sentar e dialogar. Por isso que você vai ter teólogos protestantes que vão fazer teologia na PUC. Você vai ter teólogos católicos que vão fazer estudos fora da igreja católica. É claro que a igreja católica é muito grande. Muito bem estruturada. Então às vezes não há necessidade. Mas tudo isso começa entendendo e lendo livros assim. Livros assim. Sério, velho. Fazia tempo. Quando eu vi essa capinha amarela bonitinha. Eu falei, cara, eu vou ter esse livro. Um dia eu encontrei no Sebo também. Estava muito caro. Não era o valor que eu precisava. Mas hoje, sim. Cão na feira. Tive que levar. Tive que levar. Tive que levar. Não teve como. Daqui a pouco vai ter uns católicos assim. Vira católico. Hashtag. Hashtag. Vira católico. É uma pena que eu já ouvi gritando a Gacina. Eu. Eu protesto. Eu. Eu protesto. Eu protesto. Eu protesto. Mas aí um abraço aos irmãos católicos. Quem for católico e acompanha o conteúdo. Deixa o like. Troca uma ideia. Quem for protestante e entendeu o que eu estou dizendo. Também comenta aí. Eu quero saber. Eu quero saber mais sobre esse livro aqui. Sobre a opinião de vocês. Simplesmente eu achei esse livro. Cara. Eu falei. Não mano. Fazia tempo que eu queria ter. Da hora que ele tem versículos bíblicos. Ele é marcado. Ele é versiculado também. Para referenciar os parágrafos. É interessante. E é interessante. Jesus Cristo padeceu o seu ponto Pilatos. Foi crucificado. Morte e se putado. É. Ó. Jesus e Israel. Parágrafo 1. Que isso aqui a gente vai ver. Todas essas questões. Artigo 3. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Por que o verbo se fez carne? Com o credo de Niceno Constantinopolitano. Respondemos confessando. E por nós homens. E para a nossa salvação. Desceu dos céus. E ele se encarnou pelo Espírito Santo. No seio da Virgem Maria. E se fez homem. Interessante. E aí tem as referências bíblicas. João 1. 14. 18. João 3. 16. 18. Conferi João 1. Verso 1. Conferi Atos 8. 37. 1 João 2. 23. E assim vai. Então é interessante que documentação teve. O problema é que muitas vezes o católico nominal. Ele não para para estudar as doutrinas da própria igreja católica. Da própria igreja. É uma pena. É uma pena. Mas é isso aí. Tamo junto no campo de batalha. E a ideia era essa. Só falar. Só comentar sobre esse vídeo. Sobre esse livro. E me diga a sua opinião. Deus abençoe. Não se esqueça. Caso você queira que eu traga mais livros. Dá uma força. Dá uma força. Faça sua doação. Eu tenho um grupo de apoiadores que sempre me ajudam com pelo menos 10 reais por mês. Caso você queira conversar comigo. Participar do grupo de apoiadores. Meu Instagram é doofreoclayer. Tamo junto e Deus abençoe. Mano junto e Deus abençoe. A CIDADE NO BRASIL